Me lembro de quando era menino Ai, que saudades lá do meu sertão Lembranças tenho daquela igrejinha A alegria que tinha os irmãs Me lembro de quando era menino Ai, que saudades lá do meu sertão Lembranças tenho daquela igrejinha A alegria que tinha os irmãos Pro campo ia no cantar do galo A tarde via o fruto das suas mãos Quando caía a noite a igrejinha Se acendia feito lampião Ai, ai, ai Eu quero te louvar, meu Senhor Desde o tempo de criança Guardei a esperança, és meu Salvador Ai, ai, ai Também quero te agradecer Já não sou mais aquele menino E agora estou indo contigo viver É, que coisa boa Homens, mulheres, jovens e crianças E todos louvavam ao Senhor A felicidade era tanta Que nem mesmo tempo apagou A igrejinha ficou na história E aquele menino já cresceu Mas quem operava se não me falha a memória Tem jeito não É o mesmo Deus Porque o Deus de cá é o Deus de lá O Deus do sertão tá no Japão Ele opera em todo lugar Ele está aqui Isso é muito bom Ai, 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 ai Eu quero te louvar, meu Senhor Desde o tempo de criança Guardei a esperança, és meu Salvador Ai, ai, ai Também quero te agradecer Já não sou mais aquele menino E agora estou indo contigo viver Ai, ai, ai Eu quero te louvar, meu Senhor Desde o tempo de criança Guardei a esperança, és meu Salvador Ai, ai, ai Também quero te agradecer Já não sou mais aquele menino E agora estou indo contigo viver Ei, pode levantar a mão e dar glória, irmão Não sou mais aquele menino